Seja feliz com seu país Seja feliz sem raiz Seja feliz com seu irmão Seja feliz sem razão Tão longa estrada, tão longa sina Tão curta a vida Tão largo o céu, tão largo o mar Tão curta a vida Curta a vida Curta a vida Seja legal Com seu amor Seja legal Sem pudor Seja gentil Com sua figura Seja gentil Seja gentil Sem frescura Tão longa estrada, tão longa sina Tão curta a vida Tão largo o céu, tão largo o mar Tão curta a vida 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 Oh, yeah, oh, yeah, yeah, yeah